Direito de resposta. Conforme determinação da Justiça Eleitoral, usamos agora o espaço de televisão destinado ao candidato Catarina Paladini para responder à propaganda injuriosa e veiculada em seu programa contra Eduardo Leite, candidato da coligação Pelotas de Caranova. O direito de resposta, segundo a Justiça Eleitoral, assegura a defesa da integridade da honra, da reputação e do decoro. Ao contrário da informação inverídica injuriosa do candidato Catarina, a verdade é que a afirmação de Eduardo Leite sobre o funcionamento da estação de tratamento de esgoto para 20% das residências do Laranjal é correta e está comprovada, baseado no parecer de técnico responsável por esta área, acolhido pela Justiça. Ao lamentar as agressões e diante de inverdades como é exibida no programa do candidato Catarina Paladini, o candidato Eduardo Leite reafirma seu compromisso de continuar fazendo uma campanha limpa, baseada na ética e na verdade, e com propostas para construir, junto com todos os pelotenses, uma cidade melhor para a nossa gente.